Hoje só vamos a lembrar dos tempos que eu era criança Brincava do papai mamãe, muito contoro já dançava Hoje em dia vai pra só crença bifar Aí ficarão crianças só querem blá 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 A tiriri, a dança do tiriri é zero 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 Só falavam, só criticavam e marreiravam Deziam que eu não vou bater Vai ficar uma larga com a mão Sem no trino, não sei qual é Só de um, só de um, sou de um lado Muitos gerais, o bem gostei encostado Vou olhar, olhar pra e notar Já disse, vou só pro peixe a torre Já mamãe, sabaloba Entro na dança, dedo escomba Quando passo faço estrago Ficam bagos só no olhar porque Cala as rocas, ouro com guiara Com guiara, e a guiara é que eu venho Vou ficar no spa Din din din, não dá em cima de mim Vem cá temo encanar, vão querer lutar Oi mana Sinto nem me enganei porque eu quis dizer Oi mama Oi Oi mana Sinto nem me enganei porque eu quis dizer Oi mana tira 기riri A taça do tira 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 Liverpool e a dança do tira 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 ca Depois de sentar em cima Nos ponho no chão, 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 chão Eu fico em cima, 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 muito acima, ey Hoje só fomos com a Alemanha, hoje só fomos com os reis que eu era criada Será que eu ficava do papo e mangava do papo e mangava do rujo a dançar Hoje em dia, olha a pessoa que nem sub e faz E ficarão crianças, só quero ir lá dançar T reco o time plantas e llevo a dança no ciriri Tchau, tchau.